Não podemos deixar que levem o nosso irmão Bem, até podemos Pelo que sei, uma vez o pai foi ao centro comercial e esqueceu-se dele Não me parece que tenha sido um acidente Temos de passar por aquele assistente e tirá-lo daqui antes que eles cheguem Eu trato disso Socorro! O guaxinim está a comer a minha cara! O guaxinim está a comer a minha cara? Conhece o meu lado negro? Vá! Colby, onde é que te meteste? Aqui! Como é que esta coisa se abre? As fechadoras são todas controladas por aquele computador Precisamos de um código de cinco dígitos Cadê a lupa? Vem aí alguém, esconde-te Ah, a propósito, eu já falei com o serviço de recolha de animais Não vai funcionar! Não vai funcionar! O serviço de recolha de animais deve estar mesmo a chegar Amanhã por esta hora, a tartaruga estará num santuário na Costa Rica O quê? A tartaruga... Eu preciso de uma falga Tira-me daqui! Não posso ir para a Costa Rica Os meus videojogos seriam noutra língua É só isso que te preocupa? Basicamente Jake, usa a tua super-força para abrir a jaula Não posso, a placa diz que dispara o alarme É melhor fazeres alguma coisa e depressa Olha Uau, temos mesmo de a tirar daqui Tens ideia do dinheiro que faríamos se vendéssemos ao circo? Continua a divertir-te com os vilões de Valley View No Disney Channel 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 Tchau.